Olha só, gente, vamos ver então agora quem é o nosso, nossa pioa. Vamos ver? Vamos revelar? Estão preparados? Eles já, meio que já sabem, né? Já? Eita! Olha, Rayane! Rayane Moraes! Já falaram teu nome, Rayane. Eu já tô chorando, eu já tô chorando. Gente, a pessoa vem aqui, antes de entrar na fazenda, tem um negócio do coração, nem entra na fazenda. Pra que que ela vai pra fazenda? Eu queria conhecer a Xuxa. Não era pra entrar na fazenda, era só pra vir aqui. Ela tá chorando, gente! Já é o psicológico que tá abalado, né, gente? Não, é muito fã. Que legal! Gente, como é que você tá fazendo, Rayane? Rayane, eu vou até deixar você mais preta dela. Isso, Rayane. Me conta, me conta, Rayane, me conta. Nossa, eu tava ali tremendo e desconheci, eu falei, nossa, é um sonho. É um prazer. Obrigada, Rayane. E você separou agora, tem pouco tempo. Você acha que vai rolar, como ela tá dizendo, um pouco assim, gente chavecando lá, pelo fato de você estar solteira, linda? Gente, se não chavecar, gente burra, né? Porque a mulher é linda, de morrer, solteira. Obrigada, gente. Porque é uma pessoa muito linda, sozinha. Sozinha. E carente, porque separou, tem pouco tempo. É, tá claro. E não vai poder levar o macapinho. Não, eu acho que eu não quero ver o macapinho. Eu sou que tá perguntado o macaco e o macaco. Ai, meu menenzinho. Eles tão querendo brigar. Por causa do macaco? Por causa do macaco. Não, a gente não brigou, tem um carinho imenso por ele. Ah, você vai pra fazenda, ela é macaco. É fazenda, é fazenda, pode levar o macaco. Fazenda é macaco. Mas aí, o meu macaco é Kim, que chama o Tio Elvis, ficou com o ex-marido e com uma amiga também. Pode falar o nome dele, gente. Não adoro. Não, é assim? O ex-marido dela é latino. Não tem problema. Porque quando você para, fica esse negócio, né? O ex, o falecido, não sei o quê. Você tá falando que você é seu amigo? Não, não tem problema. Somos super amigos. Tenho um carinho imenso por ele, admiração. Ele é uma pessoa incrível. Aquele casamento lindo, você parou. Gosto muito dele. Pois é, foi um casamento lindo. E fica meu eterno carinho. Eu só fico pensando no dinheiro que eu gastei tanto no meu, Lola. Não deu nem tempo de pagar as prestações, colega. Volta pra ele, volta, volta. Esse programa aqui também é de reconciliação, namoro, na TV.